Na semana passada, mostramos a rede de proteção que os comerciantes da Travessa João Cruvinel montaram com mais de 15 câmeras espalhadas pela rua para dar maior proteção. Além das câmeras, os comerciantes fizeram um grupo no WhatsApp para trocar informações de possíveis suspeitos no local. Essa rede de informações já é costumaz. Em julho do ano passado, a Polícia Militar reuniu representantes de postos de gasolina para a criação de um grupo para monitoramento. Atento a isso, o responsável pela polícia em Guaxupé acredita que essas iniciativas são sempre bem-vindas. São medidas de auto-proteção que é passado pela Polícia Militar com a sociedade em geral, alguns grupos, com a comunidade, onde são passadas dicas, ações, orientações de proteção, de dicas de segurança para que essas pessoas se tornem câmeras vivas no quesito de segurança pública. E não só os comerciantes se uniram nessa luta pela segurança. Os moradores dos bairros também. Sejam em aplicativos de celulares ou em sites, na internet, a onda de assaltos preocupou muitos e virou até contagem regressiva. O assaltômetro foi criado há duas semanas e conta quantas horas a cidade está sem assalto, segundo os dados divulgados na imprensa. Agora, o site tem até um mapa que mostra quais os bairros já tiveram assaltos. Surgiu uma brincadeira, a gente pôs o site no ar para tentar protestar contra essa violência, contra esses assaltos que estavam acontecendo.